O Palmeiras vai ter alguns problemas para resolver, principalmente de ordem médica. Atenção, Mina tem uma suspeita de fratura no pé esquerdo. Dudu saiu machucado também, assim como Bruno Henrique e Moisés. Eu vou tranquilizar o torcedor, o Moisés passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, mas desta vez sentiu dores no tornozeiro esquerdo, sofreu um pisão no local. Segundo ponto, Egídio, a comissão técnica está de olho neste jogador. A torcida que xingou, parte da torcida xingou o Egídio, perseguindo esse atleta que já não tinha um histórico muito positivo. Então, ao longo também da entrevista, nós ouvimos várias perguntas a respeito do Egídio, o Egídio, o Egídio. Eu ouvi aqui algumas pessoas também ligadas ao Palmeiras, na hora da penalidade, e aquele momento era da penalidade alternada, então não há uma definição prévia, então vou bater. Então o Egídio levantou a mão e foi para a batida. O Cucatã citou que outros jogadores não quiseram partir para a cobrança. Outro detalhe importante, a respeito de Cucatã, ao longo da entrevista, várias vezes, ele citou a seguinte frase. Eu não estou contente com o trabalho, já atingi o máximo, mas quem tem que fazer a avaliação é a diretoria. Alexandre Matos e o presidente Maurício Gagliotti. E o presidente Maurício Gagliotti, agora há pouco, conversando com a nossa reportagem, disse eu não vou mudar nada, o Cucatã continua até o final do ano e até o final do contrato dele, que será na próxima temporada. Agora o Palmeiras vai pensar no Campeonato Brasileiro, tem jogo domingo diante do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, o Palmeiras está longe do Corinthians, líder do Campeonato, vai pelo menos buscar uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Então hoje nós tivemos aqui 38.310 torcedores que acompanharam esta eliminação do Palmeiras nos pênaltis diante da equipe do Barcelona, do Equador. Muito investimento, mas o Palmeiras fica pelo caminho. E eu repito a informação de acordo com o presidente Maurício Gagliotti, o Cuca continua como treinador do Palmeiras, mesmo depois da eliminação e a segunda dele no comando, neste retorno dele ao Palmeiras, já caiu na Copa do Brasil, diante do Cruzeiro agora, na Libertadores da América. É isso meus amigos, eu sigo por aqui e amanhã tem treinamento durante a tarde, nós estaremos lá, né, por volta das 3h30 da tarde, a reapresentação e nós vamos acompanhar os próximos capítulos do Palmeiras nesta temporada. Voltamos ao estúdio do Esporte Center, André Antena.